O esqueleto antigo, com parte do ouro mais antigo do mundo, encontrado na Bulgária. A necrópole de Varna, também conhecida como Cemitério de Varna, é um sítio arqueológico funerário que se encontra na parte ocidental da zona industrial de Varna, na Bulgária. Aproximadamente a 500 metros do lago Varna e a 4 quilômetros do centro da cidade, considerado internacionalmente como um dos sítios-chave da pré-história. De acordo com o arqueólogo, umas minúsculas características encontradas na Bulgária poderiam ser a peça de ouro trabalhado mais antiga do mundo. Os investigadores descobriram esta joia valiosa em um assentamento que remonta 6.600 anos, na parte urbana da cidade mais antiga da Europa. Este pequeno diâmetro do glânulo é de 4 milímetros, provavelmente foi feito no próprio assentamento, localizado nos areedores da cidade de Pasadnisk, no sul da Bulgária, de acordo com relatórios Reuters. Ele será exibido no Museu da Cidade, até que os restauradores e especialistas possam definitivamente confirmar sua identidade, ou sua idade. O peso da peça é de apenas 15 centigramas, 0,15 gramas. Arqueólogos descobriram em junho passado, nas ruínas de uma pequena casa muito antiga. O artesão que fez esta conta a teria fabricado no início da Idade do Cobre, um tempo em que os seres humanos começaram a trabalhar metais como ouro e o cobre. Reuters relata que o professor da Academia de Ciências da Bulgária disse que as peças seriam antes de as joias encontradas no antigo cemitério da Idade do Bronze, localizados em Varna, na Bulgária, no Mar Negro. Estas peças de joias foram escavadas em 1972, e foram até agora os objetos mais antigos do mundo, de ouro, conhecidos no mundo, até a recente descoberta desta conta. Esta é uma descoberta muito importante, acrescentando em seguida que é um pedaço de ouro, mas grande o suficiente para ocupar um lugar na história. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Detectorismo, Tesouro, Ospedas Especiais e Notícias. Breve mais vídeos aí, galera! Valeu, até breve!